Nas praias de areia branca, onde o mar beija o chão A Baixada Santista é um sonho, uma paixão De Santos a Bejoga, histórias pra contar Cada cidade um canto, um lugar pra se amar Oh Baixada Santista, teu brilho é sem igual Teu povo caloroso, teu mar, teu litoral Nas montanhas e florestas, na história que guardas Encantos que revelas, beleza que não tarda Em Guarujá, a pérola, praias que encantam olhar São Vicente, pioneira, teu passado a iluminar Cubatão entre indústrias, natureza a brilhar Praia grande e suas ondas, convite pra sonhar Oh Baixada Santista, teu brilho é sem igual Teu povo caloroso, teu mar, teu litoral Nas montanhas e florestas, na história que guardas Encantos que revelas, beleza que não tarda Oh Baixada Santista, teu brilho é sem igual Mongaguá e suas ondas, apresca a celebrar E tanha em sonhos na praia, onde o amor vai se encontrar Peruíbe, natureza, santuário a preservar Na jureia e tatins, vida prosperar Oh Baixada Santista, teu brilho é sem igual Teu povo caloroso, teu mar, teu litoral Nas montanhas e florestas, na história que guardas Encantos que revelas, beleza que não tarda Em cada canto, um sorriso, uma história pra contar Na Baixada Santista, é onde eu quero estar Seja no Forte São João, ou na Ponte Pêncio a brilhar Nessa terra de magia, meu coração a encantar Oh Baixada Santista, teu brilho é sem igual Teu povo caloroso, teu mar, teu litoral Nas montanhas e florestas, na história que guardas Encantos que revelas, beleza que não tarda Em cada canto, um sorriso, uma história pra contar Na Baixada Santista, é onde eu quero estar Seja no Forte São João, ou na Ponte Pêncio a brilhar Essa terra de magia Amém?